Oi, seu cabelo tá sem brilho, sem vida, caindo muito, ficando ralinho? Quem faz luzes? Me conta nos comentários. Você acha que com o tempo as suas luzes vão mudando de cor, vão ficando mais escuras e perdendo o brilho? Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou demonstrar três produtos que eu amo usar nos meus cabelos, que ajudam a reparar os fios, a hidratar, dar brilho e a manter a cor mais bonita. Eu também vou ensinar uma receitinha caseira muito boa, usando apenas dois ingredientes que vão te ajudar a combater a queda dos cabelos e a ativar o crescimento dos fios. Mas é aquele recadinho pra quem ainda não se inscreveu aqui no canal. Todos os vídeos são feitos com muito carinho, pensando no seu bem-estar e na sua autoestima. As dicas que eu demonstro servem pra facilitar a sua rotina de beleza e pra melhorar a sua saúde. Por isso, clique em cima de inscrever-se, depois clique em cima do sino que aparece ao lado e por último, clique em cima de todas as notificações pra receber os novos vídeos. Você também pode me seguir no Instagram, arroba Luana Coelho Oficial. Falar sobre cabelos não é a minha especialidade, mas de uns tempos pra cá, muita gente tem me perguntado o que eu uso nos meus cabelos pra mantê-los saudáveis e com brilho. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar como consumidora sobre três produtinhos que eu amo usar e não deixo faltar na minha necessaire. O primeiro produto é o óleo de argã, que eu gosto de usar pra aumentação dos fios ou como finalizador. Bom, então hoje é dia de eu fazer o banho de óleo nos meus cabelos. Eu gosto muito de usar o óleo de argã e eu uso esse daqui, que é super puro. Se você não tiver um óleo de argã aí na sua casa, não tem problema. Você também pode usar o óleo de coco extra virgem. Mas se você for procurar pra comprar, tenta comprar o mais puro possível. Eu gosto mais do óleo de argã, porque ele não altera a cor dos meus cabelos, das luzes. Eu acho que o óleo de coco, ele altera um pouquinho a cor, eu acho que dá uma escurecida. Então, por isso eu prefiro esse. Como é que eu faço a aplicação? É muito simples, né? Eu vou separando mexinha por mexinha e vou massageando. Depois de massagear todo o cabelo, eu prendo com uma piranha, né? Eu faço um coque e deixo agir por duas horas. Em seguida, eu lavo os cabelos normalmente com shampoo e condicionador. Uma dica é passar um pouquinho de condicionador antes do shampoo pra facilitar a remoção do óleo. Eu costumo repetir esse procedimento a cada 15 dias com o objetivo de combater o ressecamento provocado pelas luzes. O comprimento do meu cabelo é mais seco, mas a raiz é oleosa. Aí surge uma dúvida. O óleo não vai aumentar a oleosidade da raiz? Quando bem aplicado, o óleo não deixa o cabelo oleoso. Mas é importante também conhecer qual é a real necessidade dos fios e saber escolher o óleo. O segundo produto é o SHRD Protein Cream. É um living de tratamento que repara, restaura e revitaliza os fios. Eu não sinto exatamente isso no meu cabelo, mas eu amo usar ele porque eu acho que dá muito brilho. Evita que as luzes escureçam com o passar do tempo. Dá até uma clareada nos fios e super combate as pontas duplas. Depois de um tempo usando o SHRD, eu simplesmente não tenho mais pontas duplas. Mesmo ficando muito tempo sem cortar o cabelo. Você pode usar ele de duas maneiras. Ou depois da lavagem, como um creme para pentear sem enxágue. Ou como finalizador já com os cabelos secos. Você deve aplicar, é só um tiquinho mesmo. O segredo justamente é não aplicar muito e nem usar muitas vezes por semana para não pesar os fios e nem ressecar as pontas. Assim, um efeito rebote. Dependendo de quantas vezes você lava a cabeça, você pode utilizar uma ou duas vezes por semana e aplicar só um pouquinho. É um produto caro, mas que dura muitos meses. Porque como eu disse, a gente aplica uma quantidade bem pequenininha. E eu também gosto dessa embalagem pequenininha aqui para levar na mala de viagem. Ela tem 10ml. Só para vocês terem uma ideia. Essa embalagem aqui custa em média R$ 50,00. Mas esse potezinho aqui pequititinho dura uns 4 meses para mim. Então, realmente rende muito. O SHRD tem uma fragrância assim, delicada e suave. É bem cheiroso. Se você já usou esse produtinho, me conta por favor nos comentários o que você achou. Eu também gostaria de saber a sua opinião. E o terceiro e último produto é o Fluido Protetor Piscina da Água Flora. Sempre que eu vou para a piscina ou a praia, eu levo ele na bolsa. Além de proteger da ação do sol, do cloro, da água do mar. Eu acho que ele também dá uma super clareada nos cabelos. Que tem luzes assim como os meus. Eu adoro. Ele também ajuda a hidratar e a desembaraçar os cabelos. Sem contar que ele tem um cheirinho de coco que é assim, delicioso. Eu amo. O Fluido Protetor Piscina custa em torno de R$ 30,00. E você pode encontrá-lo facilmente nas perfumarias. Agora, uma queixa muito frequente de homens e mulheres é a queda de cabelo. Tem uma receitinha caseira maravilhosa que eu aprendi com uma médica tricologista. Que combate a queda e estimula o crescimento dos fios. Eu já comentei sobre essa receita aqui no canal. Mas eu resolvi repetir porque eu recebi alguns antes e depois com resultados surpreendentes. Então vale muito a pena fazer esse tratamento porque ele funciona de verdade. Nós vamos precisar de apenas dois ingredientes. Soro fisiológico e pó de café. Para a melhor receita, adicione uma colher de sobremesa bem cheia de pó de café e 50 ml de soro morro. Misture e guarde num vidro com tampa. Você deverá aplicar 2 ml com ponta-gotas, se você tiver, ou com uma seringa. E aí você aplica diretamente sobre o couro cabeludo, massageando e depois você deixa agir por 4 horas. Em seguida, lava os seus cabelos normalmente. Você pode utilizar essa receita diariamente ou somente nos dias em que você for lavar a cabeça. Essa medida dura cerca de 25 dias e não precisa ser guardada na geladeira. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Mas continuem me enviando as fotos dos antes e depois do tratamento capilar pelo direct do Instagram. Porque realmente eu gosto muito de acompanhar. E por favor, me contem nos comentários. Tem algum produto de cabelo que você ama usar e não vive sem? Compartilha com a gente. Muito obrigada. Um super beijo. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.